Música Eu esqueci de mais um... Música 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 Mais uma vez você tentou, que não foi te alcançar Mais uma vez você lutou Mas o carro quebrou, seu time perdeu Não sei se esforçou e nada aconteceu Mais querer mudar Na direção da mudança Olhe para trás Aperta a esperança Busque algo mais Muita vida passa, muitos passam por você Quando o tempo passa, você tem que aprender A usar para tudo o que tem para oferecer Mudar de postura, o importante é saber Deixar sua cara em escala de frente Temporagem, o tempo de frente A direção da mudança Olhe para trás Aperta a esperança Busque algo mais Se você sabe Ser diferente Ter amizade Ser diferente Se você sabe Se você sabe Se você sabe Se ir para em frente Se você não sabe É melhor vir com a gente Se você sabe Se você não sabe É melhor vir com a gente Se você sabe Se ir para em frente Se você não sabe É melhor vir com a gente A direção da mudança A direção da mudança É melhor vir com a gente Aperta a esperança Busque algo mais A direção da mudança Aperta a mudança Aperta a mudança